Olá, seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Trazemos uma notícia de última hora para vocês aqui no canal, e que, infelizmente Murilo Ruff, fez o comunicado durante a madrugada desta sexta-feira. E já vamos te explicar exatamente o que está acontecendo. Só um recado rapidinho antes, tá bom? Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Ah, e tem uma surpresa para você que ficar até o final. Então, fica comigo e bora para a notícia? Gente, muito triste o que tem acontecido com o cantor Murilo Ruff. Com o coração apertado em virtude de todo o sofrimento que tem passado nesta madrugada, ele não aguentou, e revelou o verdadeiro motivo de toda a sua dor. Murilo não tem passado dias muito fáceis ultimamente, não é mesmo? Desde a morte da cantora Marília Mendonça, que tragicamente faleceu em um acidente aéreo, Murilo vem tentando fortemente se reconstruir. Conciliar o trabalho com os cuidados do pequeno Léo, filho dele com a eterna rainha da sofrência. Além da saudade infinita que ele sente do menino, ainda tem que lidar com pessoas que o acusam de abandono do garoto. Gente, é fogo não é? Desconsolado com tudo isso, Murilo tenta manter o equilíbrio mental e emocional, ainda mais necessário, pois precisa passar serenidade e forças para o Léo, que sofre com a perda de sua querida mãezinha. Tão difícil tem se tornado isso que, nesta madrugada, ele não aguentou mais e pediu um fim. Sim, ele pediu um basta para todos os seus fãs. Ele disse, sei que vocês não fazem por mal, mas gostaria de pedir aos fã-clubes que parassem de postar vídeos meus do dia do velório da Marília. Foi o pior dia da minha vida e todas as vezes que vejo, eu lembro dele e não é legal. Fiquei à vontade para postar vídeos de bons momentos nossos. O sertanejo, que já havia sido elogiado pela postura com relação a Marília, ganhou apoio dos seguidores. Finalmente alguém falando sobre ter o senso, né? Triste que esse alguém teve que ser o próprio Murilo, lamentou uma fã. Ver que você precisou vir aqui falar isso dói um pouco, mas é necessário, pontuou outra internauta. Todos os fãs deveriam lembrar de vocês e dela sempre com um sorrisão lindo no rosto, frisou outro fã. E é isso mesmo, não é verdade? Marília fez história e deixou muitas saudades. Murilo e Léo, que é uma fofurinha em forma de criança, precisam seguir em frente e manter na memória os bons momentos que a nossa doce Marília proporcionou. E você, concorda com o pedido de Murilo? Deixe seu comentário. Para você que ficou até aqui, tô deixando um presente lá na descrição do vídeo. Corre lá para pegar. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.